Fala aí pessoal, beleza? Tô de volta aqui, hoje já analisando uma foto enviada pelo Tiago. O Tiago vive no Japão e foi um dos primeiros a pedir aí pra gente poder abrir de novo a condição aí de fazer análise das imagens aí. E ele foi o primeiro a mandar. E como ele mandou pro primeiro lugar e ele tava pedindo pra gente abrir aí a sessão, nada mais justo que a gente começar com ele, tá certo? Então aí vai Tiago, dá uma olhadinha nas suas imagens aí, que você mandou a JPEG sua editada e mandou ao arquivo RAW. Eu vou mexer nas imagens, eu já vi, já sei o que tem que fazer, agora eu vou mostrar pra você e pra todo mundo que tá aí ligado no canal. Então vamos lá. Bom, nós vamos começar então a nossa série de avaliações aí de imagens com a imagem do Tiago Shinji Tisutsumi. Deve ser esse o nome mesmo, deve ser assim que se pronuncia. Com uma câmera que ele tem D7000, a lente que ele usou é uma Nikon 18-140-3.556. Você enviou as imagens, estão aqui as duas imagens, aqui é a imagem tratada pelo Tiago e aqui é a imagem RAW bruta, tá certo? Vamos primeiro analisar a foto aqui do Tiago. Vou ampliar aqui pra gente poder ver em detalhe, tá? Então aqui a gente pode perceber que houve uma perda aqui de informação aqui nas altas luzes. E esse azul aqui tá um pouquinho apagado, né? Então falta um pouco de informação aqui. Você na hora de trabalhar com a foto deve ter se preocupado mais de recuperar as informações aqui na sombra, o que é normal porque realmente tava bem escuro. Mas você deixou que lavasse um pouquinho aqui as informações das altas luzes que tinha no céu aí, tá? As cores não estão agradáveis, quer dizer, falta um pouquinho mais de cor. Certamente pra ela ficar mais interessante, também melhorar o balanço de cor da foto. Um pouquinho mais também de Sharp, que é pra a imagem ficar com mais detalhe e mais resolução, né? Não ficar tão embaçada, ficar com o melhor aspecto pra se enxergar os detalhes. Então nós vamos fazer isso. É isso que nós vamos fazer. Eu vou entrar agora lá no Camera Raw com a imagem original, olha aqui. Vou dar dois cliques e vamos entrar aqui no Camera Raw. Então aqui nós temos a imagem do Tiago. Analisando aqui as altas luzes, elas estão estouradas, falta detalhe aqui. E aqui elas estão mais escuras também. Então estouradas nas altas luzes e sem detalhe nas sombras, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é recuperar a sombra. Vim aqui, ó, já dei a recuperação de sombra aqui em Shadow, né? Já recuperou muita informação. Agora eu tenho que recuperar em cima que eu tô falando que tá faltando informações. Opa, peraí, ó, mexi errado aqui. Vou mexer aqui nas altas luzes, ó lá. Mexi nas altas luzes, tá? E recuperou aqui em cima, tá? Então eu vou mexer agora aqui na exposição, pra ajustar a exposição, tá? Um pouquinho mais de branco aqui embaixo. Um pouquinho mais de escuro aqui, de black, pra dar contraste. Outra também aqui no contraste. Vou colocar a vibrância aqui embaixo, tá? Muito bem. Então vocês podem ver que apareceu um pouco mais de detalhe aqui em cima. E essa imagem tá bem parecida com o que foi mexida pelo Tiago, né? Essa imagem final aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mexer com o pincel agora aqui. Vou pegar aqui o pincel aqui em cima, o Adjust Brush, né? Vou zerar aqui. Vou colocar um pouquinho mais de luz aqui, que eu quero clarear um pouco mais essas áreas aqui, de sombra aqui, tá? Então eu vou pegar a sombra aqui e aumentar também. Então eu aumentei a exposição, aumentei pra possibilidade de melhorar a sombra, tá? Vou aumentar um pouquinho a cor, porque tá muito pálida essa imagem aqui. Então, ó, olha o que tá acontecendo agora. Tá ganhando realmente vida a imagem do Tiago, né? Principalmente nas áreas aí que estavam mais escuras, né? Muito bem. Então eu posso também abaixar um pouquinho aqui a possibilidade de altas luzes, diminuir as altas luzes, tá? O branco aumentei um pouquinho aqui. Contraste, melhorei um pouquinho o contraste. Voltei na exposição geral aqui, ok? Isso tudo que eu tô fazendo aqui é nos meus ajustes do meu pincel que eu acabei de usar. Eu dou dois cliques na mãozinha e voltei pros ajustes gerais aqui, tá? Eu vou aqui em ajuste de cores, né? Na janela de cores. Lembrando sempre vocês, gente, que isso que tá aqui vocês têm no Lightroom igualzinho. Aqui é a parte básica lá do Lightroom. E aqui nós estamos entrando em Hue Saturation e Luminance, tá? Então vocês podem entrar lá que vocês vão encontrar a mesma coisa. Só está disposto em forma diferente. Nas janelas lá. Muito bem. Então eu vou aqui em Saturação. Vou aumentar um pouquinho o amarelo. Olha como já melhorou um pouco mais a imagem aqui. Vou aumentar um pouquinho o verde. Melhorou um pouco mais a imagem. Aqui em cima, esse azul aqui. Olha lá. Melhorei um pouquinho a imagem, mas em compensação mexeu com essa parte aqui da rocha. Que ficou um pouquinho mais azulada também, tá? Então eu vou deixar por aqui. Agora eu vou em Rio aqui. O que acontece com o Rio? O Rio você pode mudar, por exemplo, do amarelo, que tem alguns tons amarelos, para deixar mais alaranjado. Vamos ver o que acontece. Olha como ficou o alaranjado forte aqui. Ficou bem destacado a imagem, tá? Aqui em compensação, eu vou sair do verde e vou para o amarelo. Então eu transformei a imagem que tem algum verde aqui em amarelo e laranja. Essa é uma opção. Se você quiser transformar o amarelo em mais verde, olha como mudei. Então agora ficou mais em detalhe o verde, né? Aqui está um pouquinho exagerado. Vou voltar um pouquinho aqui, tá? Então a imagem já ganhou outra força aí, outra informação, que não aquela que o Tiago tinha feito. Eu vou colocar aqui, remover a aberração cromática e usar aqui o profile da lente, que corrige algumas distorções que a lente tem, tá certo? Eu vou pegar aqui o FX aqui em cima, efeitos, e vou colocar aqui, ó. Na vinhetagem aqui, eu vou colocar um pouco de vinheta aqui, para exatamente escurecer um pouquinho nas laterais, tá? Só um pouquinho, viu gente? Eu vou dar uma distribuída melhor aqui, tá? Ok. Muito bem. Então aqui, no caso do Camera Raw, eu já fiz o que eu tenho que fazer. Eu vou realmente abrir essa imagem agora no Photoshop. Ok. Abri a imagem no Photoshop, tá? Então eu posso dar um contraste, vou pegar curvas. Então eu peguei aqui nos adjusts, curvas. E se vocês não acharem o adjusts aí, que está aqui em cima, vocês podem vir aqui na meia lua, aqui embaixo, ó. E vocês vão colocar aqui, curvas aqui. Vai encontrar aqui, curvas, olha aí. E vocês vão selecionar aqui, e vai aparecer a curva igual está a janela aqui, tá? Pegando do meio para cima, eu vou dar mais altas luzes. Pegando do meio para baixo, e puxando para baixo, eu vou diminuir e dar mais sombra, né? Então no caso aqui, vamos ver o antes e o depois? Antes, veja como que está bem apagada a imagem, está bem cinza. E agora ficou mais altas luzes e mais sombra. Ah, mas aqui, Fran, você estourou aqui em cima também as nuvens. Porque você aumentou aqui as altas nuvens. Olha, eu aumentei aqui as altas luzes, aumentou aqui e aumentou lá em cima. Eu posso vir aqui e diminuir, tá? Ou eu posso pintar aqui nessa layer aqui, pego o pincel em preto aqui, e pinto essa área aqui, aonde, olha aí, que diminuiu os detalhes aqui. E no caso, eu vou ter informações como estava antes, olha aí. Já recuperei os detalhes aqui nas altas luzes, eu só mudei realmente o contraste nas outras áreas, que eram meio tom e sombra. Então eu vou desligar, e aqui eu ligo, vocês estão vendo a diferença aí. Eu vou dar um sharp aqui na imagem, vou dar detalhe na imagem. Então eu peguei a imagem, não a layer da curva, as que eu fiz aqui do lado direito. Vou dar Ctrl J, vou em filtros, vou em outros, e aqui, high pass. High pass, que é alta frequência, tá certo, Fran? Muito bem, mas essa alta frequência não pode ser igual para todas as câmeras, tá? Então você tem que imaginar que essa alta frequência tem que ser ajustada de acordo com os pixels da tua câmera, né? Então no caso aqui, nós estamos vendo que já aparece de forma bem agressiva aqui os detalhes, porque a câmera do nosso amigo Tiago não tem muito megapixel. Então eu vou diminuir um pouquinho mais aqui, vou colocar os três pontos aqui de rádios, e ok. E venho aqui na mesclagem aqui em cima, sempre com o high pass que eu fiz aqui acionado, né? Ele mudou a imagem de cinza para cinza aqui, venho em normal e coloco overlay. Então o que vai acontecer aqui, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ampliando um pouquinho mais. Eu desliguei aqui o overlay, ó, pum, olha a diferença da imagem, tá? Veja só o high pass que eu fiz antes. Se vocês acharem que é muito, vocês podem, com a layer acionada aqui, ela é habilitada, vocês vão aqui em opacidade e diminuem. Aqui é o normal, aqui é 50% e aqui é 100%, tá? Então vocês podem colocar a graduação que vocês quiserem aí na imagem, tá? Eu vou pegar aqui o balanço de cor, vou escolher aqui sombra, né? Vou colocar sombra aqui, o azul. Então veja como ficou a parede aqui agora e a água mais azulada. Altas luzes, eu vou colocar mais o amarelo, que seria o sol, né? E mais o vermelho para esquentar mais a imagem, tá? E aqui nos meios tons eu vou colocar um pouquinho mais de verde, tá? Só isso, mais nada. Então eu podia ter feito um pouquinho mais de magenta, aí é o gosto de cada um. Um pouquinho mais de magenta fica mais quente ainda. Se eu colocar um pouquinho mais de verde, esfria um pouquinho mais. Enfim, aí cada um pode colocar do jeito que quiser. Bom, eu vou jogar uma imagem com todas essas mudanças que eu fiz em cima de todas essas layers. Simplesmente eu vou dar Ctrl Shift Alt E. Pode ver que já tem uma layer aqui em cima com tudo que foi feito embaixo. Se eu deselecionar aqui embaixo não vai acontecer nada, porque já está tudo feito nessa imagem aqui. Vou dar Ctrl A, Ctrl C e vou colar na imagem que o Tiago fez aqui para a gente poder comparar. Então, essa é a minha imagem, essa é a imagem do Tiago. Muito maior a riqueza de detalhes, muito maior a riqueza de cores, tá? Mais informações nas sombras. Então é isso, Tiago. Eu espero que você tenha gostado e que os amigos aí possam ter aproveitado da análise que eu fiz da sua foto. Então, estou aguardando vocês mandarem mais imagens. Aqueles que não sabem como devem mandar, tem um vídeo anterior a esse mostrando lá como a gente está recebendo as imagens. Eu vou colocar no final agora aqui como você deve mandar as imagens para a gente analisar, ok? Fique com Deus. Até a próxima. Bom pessoal, como vocês devem enviar as imagens para mim? Tanto a imagem que você editou em JPEG, como a imagem original em RAW, ok? Vocês vão lá no seu navegador, clicam lá na linha para colocar o endereço e colocam lá wetransfer.com wetransfer.com Vocês vão abrir e vai aparecer essa possibilidade aqui que vocês estão vendo, tá? Às vezes abre uma outra janela que diz assim, você quer enviar grátis até 2GB ou quer ser cliente plus aqui? Então você clica lá em grátis que vai abrir esse ficheiro aqui, esse arquivo aqui, essa janela, tá bom? Muito bem, aqui onde tem aqui, adicionar um arquivo, é só clicar aqui, vocês vão ver aqui. Então essa imagem é em RAW, vou pegar aqui, dei ok, vai acrescentar a imagem aqui em cima. Vocês estão vendo aqui, ó, imagem em RAW aqui, ok? Clica de novo em mais um, vou pegar uma imagem aqui agora em JPEG. Então vocês estão vendo aqui em cima que tem uma imagem em RAW e outra imagem em JPEG. Aqui embaixo, logo depois aqui, é o endereço que vocês vão enviar as imagens, que não é para o meu endereço. Fran TT Vídeos arroba gmail.com Não é .com.br, hein, gente? Muito bem, então aqui está o endereço que vocês estão mandando, o de baixo é o endereço de vocês. Então vocês têm que colocar o e-mail de vocês aqui, ó lá, tá? Para vocês poderem receber a notificação que chegou, que vocês enviaram, enfim. Eles mandam para vocês também, tudo, os detalhes aí. Na mensagem vocês vão escrever. Analisando minha foto. Embaixo vocês vão colocar o nome de vocês. Câmera e lente usada, ok? E aí vocês vão dar transferir. Vai abrir uma outra janela aqui agora, tá vendo? E vocês estão enviando, está escrito lá, enviando dois arquivos para uma pessoa. Aqui o tamanho do arquivo, tá? O total que já foi aqui é 7 megabytes de 92. Se eu pedisse para vocês mandar pelo e-mail, certamente não chegaria na minha caixa de mensagem. Por quê? Com 92 megabytes aqui sendo enviado, a caixa de mensagem por e-mail não aceita. Normalmente é 20, 25, tem alguns lugares até que é menos 15 megabytes. Por isso eu estou usando o sistema WeTransfer para que todo mundo me mande dessa forma. Eu não vou aceitar mensagens enviadas de outra forma, ok? Só vou aceitar vinda do WeTransfer. E aproveita e mandar, porque vai ser por tempo limitado, tá bom, né? Faço questão de eu analisar a foto de vocês, mas eu quero que me mandem dentro do que a gente está estipulando aí para ter uma organização e não ter problema, tá bom? Aqui já diz aqui que enviou, quer enviar outro, não precisa. Então eu vou receber e depois notifico vocês que eu recebi. Pode ficar tranquilo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.